Amanhã vai começar a BGS, tu já foi na BGS? Eu já fui, eu fui mesmo assim em 2014, eu tinha acho que 11 anos, só que eu fui tipo, foi a única que eu fui pagando mesmo né, o resto eu fui convidada assim mas tipo, eu fui porque eu era muito fã dos youtubers de Minecraft né, desde que eu fiquei, eu sempre gostei desse mundo assim, e aí eu fui eu lembro que meus pais tadinhos sofreram, eles me descarregaram aqui no colo, eu joguei presente pros youtubers aqui nas filas, tirei foto eu era doida por todo mundo foi bem legal eu Skinny Eu 가지고Net Eurs Eu 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 Eu